Se você não quer gastar 3, 4 reais em uma garrafa pet para envasar a sua cerveja, reaproveite. Dá uma olhada só, isso aqui é só garrafinha pequena de 237ml, 200ml por aí. Eu ainda tenho mais algumas aqui atrás e olha o saco que eu tenho de pet de 500. Isso tudo faz diferença para você. 3 reais, 4 reais por 500ml, quer dizer que são 8 reais por litro. Se você faz uma cerveja de 10 litros, você vai gastar 80 reais só com vasilhame. Sai mais caro do que você fazer a sua cerveja em si. Então pense nisso, reaproveite.